Você já viu essa cena em comédias e comerciais? Um sujeito leva uma fechada no trânsito, aí ele vai todo esquentadinho bater boca com o motorista do outro carro. O motorista, sentado, fica ouvindo as provocações. O sujeito esquentadinho fala pra ele sair do carro pra apanhar. Aí o motorista abre a porta, põe as pernas pra fora do carro e se levanta. E é um cara enorme de dois metros de altura de puro músculo. O esquentadinho sorri e diz É, vamos deixar pra lá, vamos virar a página. Esse é o Barroso hoje, que depois de puxar briga com o Elon Musk e ver o tamanho da força do bilionário, está pedindo pra ele e todo mundo esquecer esse assunto. E aí, vai deixar pra lá? Parece que o presidente do soviete Tribunal Federal, Luiz Roberto Borroso, digo, Barroso, está se borrando com a repercussão mundial das denúncias do Elon Musk a respeito das ordens ilegais que o TSE teria dado ao Twitter durante as eleições de 2022. Em entrevista para a Lula News, Globo News, Barroso disse que isso são águas passadas, deixa pra lá, vamos esquecer tudo. Eu acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver o descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. Nós enfrentamos no Brasil, em outras partes do mundo, uma extrema direita que disseminou ódio e ataque às instituições e foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques e proteger a democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil. O resto é espuma de quem quer engajamento. O Barroso parece aquele menino mimado, dono da bola, que quer parar o jogo após levar o primeiro gol. A brincadeira mal começou. Em primeiro lugar, vocês não deram resposta nenhuma, Barroso. Agora vão ter que responder até o fim. Não acabou nada, não. Quando o Barroso disse que considera esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público, sabe o que ele quis dizer com isso? Parem de falar, Elon Musk. Parem de falar do que a gente fez na eleição passada. Ele acha que está na hora de virar a página do caso Musk. Olha, eu olhei aqui no meu relógio e acho que não é hora de virar a página, não. Aliás, eu acho que é hora da gente ficar na mesma página para ler até o fim. E para que ele disse, enfrentamos uma extrema-direita que dissemina o ódio e ataques contra instituições e precisamos tomar certas medidas para proteger a democracia. Note como ele disse, tivemos que tomar certas medidas e não tivemos que tomar certas medidas legais. O diabo está nos detalhes. O diabo está no que o Barroso não fala. Desculpa, mas para mim isso é confissão que coisas foram feitas à margem da lei e somente contra um grupo político em plenas eleições. Ah, e continuam sendo feitas. E para ele estava tudo bem isso. Só que agora apareceu alguém maior e mais forte do que ele e a turma dele. Alguém que com alguns tweets altera a economia de países, influencia bilhões de pessoas e muda a percepção que se tem de um país. Alguém que movimenta trilhões de dólares no mercado mundial, que está ditando os caminhos da tecnologia do planeta pelas próximas décadas e que tem contratos gigantescos e secretos com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Alguém que defende apaixonadamente a liberdade de expressão e agora virou todos os holofotes do mundo para a Suprema Corte, da qual Barroso é presidente. Não tem live com o Felipe Neto, não tem campanha do TSE com a Camila Pitanga, não tem teoria da conspiração da Daniela Lima, não tem censura que consiga mudar o que o mundo está pensando sobre o Brasil. O gênio já saiu da garrafa. Todo mundo já sabe o que vocês fizeram na eleição passada. É por isso que o Barroso quer virar a página, porque os próximos parágrafos não serão nada agradáveis para os atuais senhores do poder no Brasil. Mas não se engane, por trás dessa covardia ainda há muita esperteza. Quando diz que o resto é espuma de quem quer engajamento, Barroso quer minimizar tudo o que ele e seus colegas aprontaram nos últimos anos. Abrir um inquérito e se transformar em vítima, investigador, promotor e julgador ao mesmo tempo é espuma. Manter esse inquérito em que cabe tudo por mais de cinco anos, isso é espuma. Baixar uma resolução para censurar a internet e atropelando a Constituição é espuma. Condenar senhoras a 17 anos de cadeia em julgamentos relâmpago, tipo abatedouro, sem o indivíduo processo legal, é espuma. Ministro do Supremo subir em palanque político, bater no peito e gritar para os militantes que ajudou a derrotar o oponente numa eleição é espuma. Nós derrotamos o bolsonarismo. Prender jornalista e fechar redações é espuma. Censurar só as pessoas de um lado nas eleições é espuma. Censurar pessoas pelas suas opiniões políticas é espuma. Ministro abrir investigação contra o empresário estrangeiro que o criticou é espuma. Faz sentido instalar uma ditadura para proteger a democracia? O mundo não engoliu esse papo, não. Aliás, o mundo está se articulando para ver como pode mudar isso. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos já disse que quer saber do Elon sobre essas ações do Judiciário Brasileiro que violaram as leis em nossas eleições. E adivinha, como lá nos Estados Unidos não tem nenhum juiz de Suprema Corte ameaçando prender funcionários do Twitter caso o Elon mostre os documentos, o Elon vai mostrar os documentos. Pois é, não bastava o Elon. Agora deputados americanos entraram na briga. Mais gente grande. Também tem o nosso corajoso grupo de parlamentares brasileiros que foram a Bruxelas denunciar a ditadura brasileira para a comunidade europeia. Gustavo Geyer, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, entre outros, estão fazendo história no velho mundo. E gente grande já está se movimentando por aqueles lados também. O regime supremo PT cercou o povo, mas agora parece que o regime é que está cercado. Em sua arrogância, eles não imaginavam que podia haver alguém maior do que eles. Mas sempre tem alguém maior. Nem que seja em outros países. E agora Barroso e sua turma pisaram no pé desse alguém. Não adianta falar para esquecer, deixar para lá, virar a página. Quem é trapaceado, roubado, enganado, prejudicado, nunca se esquece. O Barroso está com medo de não conseguir mais viajar tranquilamente para os Estados Unidos, para ir a restaurantes caros ou fazer palestras contando como ele e seus colegas salvaram a democracia aqui. Barroso estava todo pimpão, pronto para uma boa briga de trânsito, mas agora o outro motorista saiu do carro e fez o Togado se sentir um anão. Desculpa falar, mas me parece que essa briga não vai dar para você não, Barroso. Perdeu, Mané. Brasil, preciso dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu, Mané, não amora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.